Existe uma expressão, ou melhor, duas expressões, que me deixam profundamente incomodada quando eu escuto. É a opção sexual e a orientação sexual. Eu sei que isso aí são termos que, ai meu Deus, os estudiosos usam, os militantes usam, todo mundo usa, os teus médicos, todo mundo usa essa expressão. Porém é uma expressão que se a gente parar para pensar, é errada, está totalmente errada. Opção. Quando que foi te dada uma opção, criatura? Quando que você parou, olhou no espelho e pensou assim, hum, eu tenho duas opções. Eu posso ser hétero e posso ser gay. Ai, mas eu acho que eu vou ser gay. Vou ser gay porque eu sou abusada, entendeu? Eu vou lá, eu vou abusar, eu vou brigar com todo mundo. Ah, eu não vou ter direito de tal coisa, mas eu vou brigar por esse direito, eu vou apanhar na cara. Eu vou, vai ser mais difícil me relacionar, mas eu não gosto de nada fácil mesmo. Então eu vou lá, vou ser gay. Vou ser gay porque gay é divertido. E aí você opta em seguir. Ou então você está lá na sua escola, ou na sua casa, e seus pais chegam e falam, olha, eu vou te orientar aqui. Você tem esse caminho aqui, você pode ser o menino que casou com a menina e vai lá a casa, tem seus filhos, seu trabalho e vai viver uma vida hétero. Ou você pode também ser um menino, que se você gostar de um menino, você vai namorar esse menino, vai ter um relacionamento com ele. Ele não vai poder ter filho biológico, vai poder adotar uma criança, você vai ter liberdade para dançar a Madonna na hora que você quiser, vestir a roupa que você quiser. E ser gay vai ser isso. Logo, você vai ter seus percalços, porque você não vai ser aceito por muita gente. Muita gente vai dizer que você vai para o inferno, que é uma mentira. Mas isso vão dizer para você. Então eu estou te orientando os dois caminhos que você pode seguir. Meu amor, não. Nós nunca fomos orientados a ser gays. Vivemos numa sociedade heteronormativa. Uma sociedade que nos ensina desde bebezinho. Quando compra um enxoval, o enxoval do menino é azul e da menina é rosa. Porque botaram na cabeça que azul é de menino e rosa é de menina. Que isso aí é uma balela, boba, cor, não tem sexo. Mas já inventaram isso para criar a caixinha. Ensinaram que menina fica com menino e menino fica com menina. Na TV, nos programas de TV, a vida inteira. Agora que está começando a mudar aos poucos. Sempre foi imposto o beijo hétero, o namoro hétero. A gente foi instruída. A gente foi orientada a ser hétero. E aí, gente, não me venho com essa balela que isso é opção. Se bem que opção a gente tem. A gente tem opção, sim. A gente tem opção em assumir ou enrustir aquilo que você é. Ou você assume aquilo que você é, o que você gosta. Quem você é de verdade. Ou você enruste, finge aquilo que você não é. Vive numa mentira para agradar os outros. Essas são as duas opções que a gente tem. E orientado. A gente é orientado, sim, mas para o outro caminho. O caminho de ser hétero. Então, será que quem foi orientado para ser hétero, um dia também acordou e disse, então, eu não sei o que eu sou. Se eu sou gay, se eu sou hétero. Não, ele nasceu sabendo. Ele nasceu sabendo que era hétero. Assim como nós, nascemos sabendo. O gay nasce sabendo que é gay. Desde pequenininho. Ele sempre soube. Ele enruste ou não. Essa é a opção que foi dada. Então, meus amores, vamos rever direitinho aí, ó. Esse conceito de opção sexual e orientação sexual. É melhor a gente começar a mudar isso aí para condição sexual, identidade sexual e orientação cai por terra, tá? E pelo menos essa é a minha opinião. Lógico, eu não vou conseguir mudar a cabeça dos estediosos, dos ativistas por aí afora, mas é a minha opinião. E sempre quando eu posso, eu falo desse jeito, porque para mim a opção não existe e orientação também não. É identidade. É natureza.